E aí galera, sejam todos bem-vindos à agenda de lives de hoje Vamos conferir a agenda de lives para hoje, segunda-feira dia 26 de abril Se faltou alguma live, comenta aí, deixa aí nos comentários Se também, deixa aí seu like Sem mais delonga, confira agora as lives para hoje E às 18h a live de lançamento da banda Vibrações, a live de lançamento no YouTube Confira a próxima Ainda, você vai curtir às 19h a live S.O.S. Músicos de Prata do Piauí com diversas participações Às 19h a live do DJ G-Sample DJ G-Sample às 19h também rola no YouTube A live diária Ainda, você vai curtir a live com Lea Miranda e internautas E dará início às 19h e 30h também vai rolar no YouTube Confira a próxima live para hoje Se faltou alguma live, comenta aí Deixe aí nos comentários Ainda, você vai curtir a live com Duquinha e amigos Às 20h também vai rolar no YouTube A live com Duquinha e amigos E você vai curtir também a live diária do Augusto Imaginar Com diversas atrações para você curtir essas suas lives de hoje que eu atualizei Mas e aí, faltou alguma live? Comenta aí Já deixe nos comentários como o nome do artista Que é para todo mundo ficar sabendo Se você é novo aqui, já se inscreva Se deixe seu like Ativa aí o sininho para sempre que eu lançar um vídeo Você não perder as notificações Sejam todos bem-vindos e até o próximo vídeo E aí Se inscreva no canal Se inscreva no canal